Um outro foragido da justiça foi detido por guardas civis na Vila Prada, em São Carlos. Segundo os agentes, ele estava em atitude suspeita na rua Cândido Padim. Ao ser abordado, foi constatado que havia quatro mandados de prisão em aberto contra ele na cidade de Araras. O foragido deve voltar para a cadeia, cumprir os mais de 17 anos de prisão pelos crimes de roubo, violência doméstica e tráfico de drogas.